Dava pra ver o início da fila, mas o final... Milhares de desempregados piauienses aproveitaram o evento de comemoração do Dia do Trabalhador para procurar emprego. Gente como a Sara, dois filhos, desempregada há um ano. Eu tô com um ano sem emprego. Como é que tá a situação? Tá muito difícil o emprego aqui em Teresina. Tô com fé que eu vou conseguir uma vaga. Eu tô buscando auxiliar de serviços gerais, vendedora, atendente de lanchonete, recepcionista. Francisco trabalha por conta própria, mas sonha em ter a carteira assinada. Significa estabilidade, né? A pessoa ter mais segurança, garantia, direitos, pagar INSS. O evento Dia T do Trabalhador foi promovido pela Secretaria de Trabalho e Emprego. O principal atrativo é o cadastro para 335 vagas de emprego nas áreas de comércio e serviços. Nós vamos fazer o cadastro de quem não tem, iremos realizar o encaminhamento e o recolhimento desses currículos. Nós temos algumas empresas privadas já aqui. Então essas empresas que se encontram aqui, elas já irão fazer a triagem desses candidatos e receberão o currículo. Quem não conseguiu uma das 2.500 senhas distribuídas, pode procurar os postos do CINE para o cadastro. São 17 ao todo no estado. Nós tivemos que mandar fazer mais senhas de atendimento para que o mínimo de pessoas possíveis não fiquem sem atendimento. E os que não conseguirem senhas, logicamente nós vamos estar agendando para que eles vá ao CINE para poder concorrer às vagas. Com o currículo na mão, a esperança de conseguir uma vaga parece ter sido renovada. Vou me sentir muito feliz, porque eu tenho duas filhas para me dar, ou a sustentar, e aí preciso muito desse emprego.